E aí brothers, beleza? No vídeo de hoje a gente vai mostrar como a gente consegue derrotar o Radar aqui no tutorial. É um mini boss do tutorial que vale um troféu também, se você está atrás da platina aí. É um troféu importantíssimo e bem gostosinho de você pegar. Os movimentos dele são bem padrões, então o que que você vai fazer? Você tenta sempre dar uma ameaçada ali, dar uma tacadinha para ele endurecer, para ele virar pedra e aí você esquiva ou corre para cima e ataca com R2, para ele dar um pulo e um golpe forte com a espada. Sempre esquivando, sempre se movimentando bem, evitando os ataques dele. Dá aquela chamada ali, dá um ataque, esquiva, assim que ele endurecer você corre e bate com R2. Dá mais um golpezinho e depois você esquiva e começa de novo. Quando você for correr e atacar, eu recomendo você já apertar o L2 também para você virar pedra e evitar um ataque dele. E aí sim você contra-ataca ele. Se essa for a primeira vez que você está enfrentando ele, você começou o jogo agora e está enfrentando ele, você vai sentir um pouquinho de dificuldade até você... até você pegar as manhas, né? Até você se acostumar com a movimentação do seu personagem. Então, se você passou aí e você não conseguiu vencer, continua jogando e aí você vai pegando as manhas, vai matando bastante inimigos, tá? Quando você tiver mais confiante, você reinicia o jogo, abre um outro espaço de salvamento em outro slot e faz só essa luta aí para você ganhar o troféu. Não é uma luta difícil. Como eu disse, na primeira vez você pode sentir um pouco de dificuldade, mas nada que um pouco de treino contra os outros inimigos e mais pra frente você vai enfrentar também algumas versões desse inimigo com outras armas. Aí você já fica mais profissional aí, beleza? Bom, fiquem com o restinho da luta aí. Se ajudou, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de deixar um like aí pra gente, né? E se inscrever no canal pra não perder os nossos próximos vídeos e pra também dar aquela força pro nosso canal, beleza? Então, é isso galera. Eu sou o Saeto. Você assistiu mais um vídeo do Brother Jogando. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e falou! Eu sou o Saeto. Eu sou o Sao. 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 Eu sou o Sao Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.